É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Autentic Hack, autentic cara Esse é o DJ Beat, esse beat tá de baixo, tá de baixo Ela não resistia a pegada de bala, tá? Ela não resistia a pegada de bala Bonézinho da Big Crop, chacaré daquele branco Ela vem com a bebequinha, bem cheirosa e desliz, 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 desliz Bonézinho da Big Crop, chacaré daquele branco Ela vem com a bebequinha, bem cheirosa e desliz, 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 desliz Ela vem com a bebequinha, bem cheirosa e desliz, desliz A minha ex picante quer me ter de volta Tá bem difícil de escolher uma beca nova Beca, beca, beca nova Beca, beca, beca nova Tá bem difícil de escolher uma beca nova Tem cheirosa e desliz, 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 desliz Bonézinho da Big Crop, chacaré daquele branco Ela vem com a bebequinha, bem cheirosa e desliz A minha ex picante quer me ter de volta Tá bem difícil de escolher uma beca nova Tá bem difícil de escolher uma beca nova Tá bem difícil de escolher uma beca nova Foi mal por isso, irmão Mas eu vou usar o seu nome Foi mal por isso, irmão Mas eu vou usar o seu nome Escutar!